Tu gosta, não gosta, não gosta, não gosta, não gosta Quando eu fico de patri, 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 patri Já não sabe chefe, é nós que sabe trabalhar o filha da puta E o pior é que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que predomina nós Ela bate na bunda, ela mexe no grilo, faz cara de puta e olha pra trás Quando eu tô do lado dela, o Luiz não perde a paz Ai, 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 ai A novinha do baile funk, mano, é gostosa demais Toca xerecas dela Toca xereca dela A boca no pai na mãe, prazer de poder curtir Rosão, você tá aqui, rosão, você tá aqui A boca no pai na mãe, prazer de poder curtir Rosão, você tá aqui, rosão, você tá aqui Daê, vã, que jeito Passa a visão da relíquia Pericílica da Antia Feltré Me avisa aí que nós é pouco Mas nós é louco, porra Tu gosta, não gosta, não gosta, não Tu 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 gosta, não gosta, não Quando eu estico de 4 e 4 e 4 e 4 e 4 Ela bate na puta, ela mexe no grilo, faz cara de puta E olha pra trás, quando eu tô do lado dela O Luizinho perde a paz A novinha do baile funk, mano, é gostosa demais A novinha do baile funk, mano, é gostosa demais Toca, xereca, xereca dela A boca no pai, na mãe, prazer de poder curtir Os rãos, eu tô aqui, os rãos, eu tô aqui A boca no pai, na mãe, prazer de poder curtir Os rãos, eu tô aqui, os rãos, eu tô aqui A estudo no YouTube, eu não vou sentir um shake Ela não sabe, chefe, é nós que sabe trabalhar, o filho da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece É nós que predominamos, nós Esse é o ritmo do DJ, canalha, caralho!